E aí, música nova aí, viu? A sensação é que o Chabé, o Chabé tá na sua irmão Vai lá pro lado, meu filho! Chama! E aí, se ele não te faz, se ele não te faz gol Eu vou até falar baixo Troca a imagem, troca a imagem, troca a imagem Chama! Se ele não te faz, se ele não te faz Vai! Troca a imagem, troca a imagem, troca a imagem Se não a Japão de ligar, que eu resolvo fazer Foi a pisaria, papai! Torona, meu filho! É uma zilosa